Fala galera, meu nome é Valerio Guandini e hoje eu chamo a gente da Cristi Marinho Matriz, sou uma professora de edifício humor. Estou aqui hoje para mostrar com o professor Joêncio a posição, batido das costas e acabar com o triângulo. Espero que vocês gostem. Estou aqui, peguei as costas. O que acontece? Ele vai levantar com os danços, com as pernas, esticando. Isso, eu fico aqui com as pegadas na gola, agora vou botar minha cabeça no chão, meu braço passar por cima do braço dele, ligando minha canela. Vou com meu gancho aqui nas costas, vou fazer parte da minha costa, vou virar, fechando o triângulo, fazendo a opção. Música 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 Música